Primeiramente, a gente precisa entender quais são os tipos de backlinks que existem. Existem basicamente esses três tipos. Os links de PBN, que são do blog post, os home page backlinks e o authority backlinks. Esses três tipos aqui. Os PBN, eles são os mais comuns, os mais utilizados, porque eles têm o melhor custo-benefício. Ele é indicado para projetos iniciantes. Quem está começando, não vale a pena utilizar outros tipos de links, porque os outros links, eles são mais fortes, mas eles também são mais caros. E no começo, você precisa de gerar confiança. Você não precisa de gerar autoridade para dentro do projeto. Você precisa de mostrar para o Google que você é confiável. E para essa função, a melhor opção são os links de blog post, os links de PBN. Porque você consegue pagar relativamente barato, você consegue pagar relativamente barato, para você conseguir atingir seu objetivo, que é gerar confiança. Então, todos os sites que começarem, os mais indicados são os da PBN. Os sites de home page, que são os links que partem da home, eles são mais fortes. Por que eles são mais fortes? Porque a home page acumula forças de todas as outras páginas. Então, quando você recebe um link que parte da home, ele consegue ter muito mais força. Mas, para projetos iniciantes, não é tão necessário. Porque você não precisa de ter toda essa energia. Os home page backlinks, eles são mais caros. Eles são mais caros. Eles são, normalmente, alugados, porque eles são muito escassos, porque eles são muito fortes. Então, eles são indicados para concorrência já média e alta. Para projetos iniciantes, com o objetivo de gerar confiança, ser indexado melhor, fazer com que o Google consiga confiar mais dentro daquele projeto ali, eles não fazem sentido. Funciona? Funciona. Mas, não faz sentido pelo custo-benefício. Muito menos os authority backlinks. Esses aqui são links que custam muito, tipo mil, dois mil reais, um link. Eles não são utilizados para projetos iniciantes. Eles são utilizados para projetos que já estão posicionando, que estão enfrentando problemas para conseguir ganhar um ranking, dois rankings. Então, eles são utilizados esses links aqui. Para vocês terem ideia, a gente teve um cliente que... A gente trabalhou muito tempo com esse cliente, cerca de dois anos, de 2018 até... Eu nem sei se ele está na base ainda. Eu acho que esse cara está até na base ainda. E, cara, a gente pagou três mil reais num link. Porque, cara, o concurso era muito alto e precisava ir a um cliente da Apple. Ele trabalhava com iPhone. Reparo, conserto de iPhone. E a gente foi lá e comprou um link na Mac Magazine. Tipo, cara, a revista especializada em iPhone, em Mac, né? E fez um link lá para eles. Tipo, cara, o link é muito forte. Mas é porque a concorrência era muito alta, né? Então, precisava de um link muito forte que desse... Que conseguisse ajudar, né? Porque chega em determinado ponto que não vai importar mais a quantidade. O que vai importar é a qualidade. Então, por isso que tem esse processo. Primeiro os da PBL, depois o da Homepage e depois os de autoridade. Beleza? Então, esses três tipos de bike link que a gente tem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho